Um salto de produção e qualidade. Em 40 anos, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária mudou o cenário da agricultura brasileira. Logo na criação da empresa, o país importava alimentos básicos. Agora, aparece como um dos grandes exportadores globais. Hoje, a Embrapa busca soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária. Acompanhe a reportagem especial de aniversário de 40 anos da Embrapa. Eram tempos de desenvolvimento acelerado da economia. De 1968 a 1973, o PIB brasileiro cresceu acima de 10% ao ano. Mas o país, que vivia um momento de restrição de liberdades políticas sob o comando dos militares, enfrentava também dificuldades no abastecimento de alimentos. Os mentores da política econômica brasileira resolveram estudar sério a questão por que a produtividade da agricultura brasileira não crescia. Então, em 1972, convencido por Zé Pastore, por esse grupo de trabalho, se conseguiu mostrar para o ministro Cirne Lima que era muito importante criar uma instituição de pesquisa aqui no Brasil forte, do tamanho do Brasil, com a qualidade que o Brasil necessitava. A Embrapa teve um papel muito importante para ajudar o país a alcançar a sua segurança alimentar. Mas não só isso, além da segurança alimentar, a Embrapa ajudou o Brasil a se projetar como um grande provedor de alimentos e matérias-primas agrícolas para o mundo. A Embrapa foi criada em 1973 com a missão de encontrar soluções para melhorar o desempenho da agricultura e da pecuária nas diferentes paisagens brasileiras. A empresa ganhou unidades em todo o país. Hoje, são 47 que se dedicam a pesquisar culturas ou que se especializaram em estudar um bioma, como a Embrapa Cerrados, criada em 1975 em Brasília, para desenvolver sistemas agrícolas adaptados ao centro do país e para transformar a região em área produtora de alimentos. Quando a Embrapa chegou ao Cerrado, havia aqui alguma criação de gado e cultivo de arroz de baixa produtividade. O primeiro passo foi estudar a região. E os pesquisadores logo descobriram que para transformar o centro do país em área produtora de alimentos, eles precisavam encontrar solução para alguns problemas. Um deles é que a paisagem do Cerrado, que tem como marca árvores como esta, de troncos retorcidos e que resistem a períodos longos de seca, está sobre um solo que, na verdade, é pobre em nutrientes. O único elemento que, de forma natural, existe em abundância nestas terras é o alumínio, que é tóxico para as plantações. Desde a criação da Embrapa, a safra brasileira de grãos se multiplicou por quatro. Também aumentou a produção de carnes, hortaliças, frutas e fibras. De acordo com o IBGE, o Centro-Oeste colheu, em 2011, 3 milhões de toneladas de algodão, 1 milhão de toneladas de arroz, quase 600 mil toneladas de feijão, 17 milhões de toneladas de milho e 33 milhões de toneladas de soja. E o rebanho de bovinos da região chegou a 72 milhões de cabeças. Com o tempo, as culturas que foram adaptadas às condições do Cerrado foram tomando espaço da paisagem nativa da região. A soja, por exemplo, ocupa mais de 10 milhões de hectares no Centro-Oeste. Em Mato Grosso, o principal produtor do país, o cultivo do grão cobre quase 6 milhões e meio de hectares, o equivalente a 7% do território do Estado. A meta da pesquisa agropecuária hoje é recuperar áreas degradadas e evitar que mais vegetação nativa seja derrubada. No modelo proposto pelos pesquisadores, lavoura, pasto e floresta compartilham o mesmo espaço. O modelo criado na Embrapa tem uma floresta de eucaliptos e o espaço entre as árvores é coberto alternadamente, com braquiária, que serve de alimento para o gado, e com culturas como milho, plantadas depois que o pasto foi consumido pelo rebanho. A integração lavoura-pecuária floresta, ela permite você produzir carne, grãos, madeira, água e energia no mesmo lugar. Você verticaliza a produção, você potencializa o uso da terra. Hoje nós usamos em média 40% a 50% da nossa terra disponível por ano. Nesse sistema integrado nós vamos poder usar 92%. Já estamos usando 92%. O que é mais importante, além de você aumentar a oferta de alimento, no mesmo local, sem derrubar uma árvore, nós temos disponível, para inserir nesse processo de integração, só no cerrado, cerca de 30 milhões de hectares de área de pastagem degradada. A área sub-subutilizada, com baixíssima produção animal de carne, que é o grande desafio da gente transferir a tecnologia prioritariamente nesse sistema, que nós vamos triplicar a oferta de alimento no cerrado, sem derrubar uma árvore. A Embrapa considera que ainda tem desafios a vencer, e por isso está lançando o projeto 40 mais 20, que vai fazer um balanço da atuação da empresa nas últimas quatro décadas e estabelecer metas para os próximos 20 anos. Nós vamos revisitar essa trajetória dos 40 anos da empresa, de 40 anos da agricultura tropical moderna no Brasil, fazer uma análise crítica dos ganhos e dos avanços nesse período, para, a partir daí, embasar uma discussão de futuro. Nós queremos construir a visão da agricultura brasileira, da agricultura tropical para os próximos 20 anos. Nós vamos, então, dialogar com vários parceiros nacionais e internacionais, no sentido de identificar quais são as grandes oportunidades, quais são os grandes riscos, quais são os grandes desafios para a agricultura brasileira e para a agricultura tropical no futuro, e qual é a melhor maneira de tratar esses desafios, essas oportunidades e esses riscos.